Eu queria agradecer ao prefeito de Sorocaba por eu ter encontrado esse vídeo na internet. É o vídeo da mulher que foi repatriada só por causa do prefeito de Sorocaba. E essa entrevista é muito importante, porque ela não agradece mais ao prefeito de Sorocaba. Ela já está agradecendo ao prefeito de outro lugar, que na verdade eu nem sei que cidade é essa. Vocês assistam o vídeo e falam aqui nos comentários onde fica essa cidade, porque a Vivi não sabe. A gente tentava contato com a embaixada, não conseguia, não conseguia. A gente tentou contato com diversas pessoas, não conseguíamos. O único contato que a gente conseguiu, uma ajuda efetiva, foi que a gente tinha algumas pessoas que eram de Sorocaba. E aí o prefeito de Sorocaba, que é o Rodrigo Manda, ele entrou em contato com a gente, ele se dispôs a estar nos ajudando. E foi aí que a gente teve uma forma de entrar mais em contato com a FAB. Aí a gente colocou o nosso nome na lista, através do formulário, e foi aquela pressão de poder estar ali e entrar no voo todo o tempo. E aí, bossominho, eu acho que você vai saber responder, né? Já que ela é sua amiguinha, a Vivi queria saber onde é que fica essa cidade aí. Porque eu mesmo não conheço não, alguém aí conhece?